Ó, tá vendo essas faixas? São faixas de retalho de gordurinho, ela está toda dobrada, eu vou pegar ela aqui, pessoal, vou juntar, vou pegar aqui um tecido, né, já cortado numa largura de 14 por 27 de comprimento e vou cortar. Vou precisar também desse tecidinho aqui, ó, na cor salmão, eu cortei ele numa largura de 14 por 18. Vou precisar de uma base de tecido de algodão, ela tá cortada redonda, ela já tá feito o acabamento, agora nós vamos trabalhar um tapetinho que vai ficar show de bola. Tudo bem com vocês, pessoal? Espero que sim, porque comigo está tudo ótimo. Hoje eu vou trabalhar esse tapetinho desse jeito aqui, pessoal. Um desse aqui que eu vou usar, três desse aqui e três dessa estampa. Isso eu vou fazer até eu preencher todinho esse tapetinho, ó. Eu vou fazer aqui o bico, todo mundo aí já sabe fazer, é só você dobrar. Eu vou colocar ele bem na beiradinha, ó. Não vou colocar aquele bico muito grande e vou fazer uma costurinha. Aqui, ó, eu não costuro, tá? Eu vou deixar pra costurar só quando eu chegar aqui, né, que aí eu faço o reprocesso. Aí eu vou colocar três dessa estampa aqui, ó. Coloquei três estampas dessa, aí eu vou colocar mais um, desse aqui. É só pra dar um detalhe, ele vai ficar show de bola aí no final. Fica comigo aí até o final, pra vocês verem o quanto ele vai ficar bonito. Agora eu vou pegar essa outra cor aqui, ó. Ela é diferente da primeira, tá? Essa daqui, ela é um salmão e essa daqui, ele é um salmão também, mas só que é bem apagadinho, bem fraquinho e esse daqui é diferente, tá, pessoal? Então vai ser um salmão liso, três estampas floral assim, vermelho, tá? Porque ela é vermelha e tem azul. Aí eu coloco um salmão liso, aí vem essa outra cor aqui com a estampinha marrom. Ela tem bem pouquinha estampa, quase não aparece. Preenchi essa daqui, as três, aí eu volto de novo, ó. Isso eu vou fazer até o final. Pronto, eu já preenchi aqui, ó, o jeito que eu vou fazer até o final. Fiz, aí eu venho três dessa cor com essa estampa, aí um dessa e três dessa. Aí um dessa, aí eu venho três de novo e até fechar esse tapetinho que vai ficar aí show de bola. Bom, pessoal, lembra do vídeo que eu deixei aí falando do tapetinho, que ele fica com ondas? Olha só, esse daqui é a mesma coisa daquele processo que eu deixei aí falando pra vocês, ó. Eu venho colocando os biquinhos bem na pontinha do tapete. Essa base aqui, dá uma olhada nela, ó. Se você, dependendo do jeito que você pegar nela, ó, ela é uma base boa, uma base de estofaria, uma base grossa. Só que ela é assim, ó, ela é desse jeito aqui, ó. Dependendo do jeito que você trabalhar, se você colocar um biquinho lá em cima, outro biquinho aqui embaixo, aí você vem perdendo a direção dele, você pode ter certeza que no final, esse tapetinho, ele vai ficar com aquelas ondinhas aqui no meio, ó. Isso fica aqui, ó. É aqui que elas gostam de ficar. Então, o que você faz? Na pontinha, ó. Olha só, pessoal, como que ele fica, ó. Show de bola. Todos que eu fiz até agora, não deu nenhum problema. Graças a Deus, todos eles, ficou retinho, sem problema nenhum. As costurinhas também, quando eu vou fazer aqui, eu gosto de passar, ó, ela de um dedinho e meio, um dedão. Eu gosto de passar a costura bem próxima, mais ou menos, um dedo e meio aí, de distância. E aí, eu sei que essa base, ela vai ficar bem firme. Tá vendo esses retalhos aqui? É um retalho que a Subene mandou pra mim, pessoal. É um retalho de gordurinho, é um retalho grosso. Nossa Senhora, tá vendo esse daqui? Esse daqui, ó, é um retalho de... Esses retalhos aqui, ó. Os retalhos aqui de pecado, né? Então, eu resolvi fazer tapete, porque ele tá sobrando pra mim fazer conha, né? E aí, pessoal, eu fiz essa combinação aqui. E ele vai ficar aí, show de bola. Pronto, coloquei aqui, coloquei esse, agora eu venho e coloco esse aqui, ó. Eu nem abri ele pra cortar, tá? Então, eu já peguei ele aqui, ó. Dobrado mesmo, coloquei certinho e ficou cortando, né? Pessoal, essa seleção de tapete daqui, que eu tô fazendo, ele... Então, eu não queria falar, mas... Ai, meu Deus. Ó, esse daqui, ó, é o tecido de pecado. Esse daqui eu ganhei também, da Subene, ó. Pra quem me acompanha aí, né? Viu? Quando eu ganhei aquela caixa maravilhosa com esses retalhos aqui. Eu ia fazer fronha. Aí, pessoal, o que que aconteceu? Não sobra tempo pra mim fazer fronha. Tá? Porque ela, sabe? Aquela correria nos tapetes. Correria nos tapetes que eu falo assim, porque é tapete, não tem jeito. Eu andei fazendo umas fronhas aí, vendeu, pessoal. Só que... Não dá tempo pra mim fazer, sabe? E aí, sobrou aquelas, né? Que eu... Que já acabou, né? Sobrou algumas que eu mandei de brinde pras meninas, que já acabou. E aí, né? É claro, cada estampa bonita que tá parada. Essas daqui mesmo, ó. Tá parada. Por quê? Porque eu tenho que fazer jogo de banheiro de tira, jogo de banheiro todo decoradinho. Entendeu? Então, não sobra aquele tempo pra mim. Pra mim poder fazer. Aí, o que que eu faço? Tem que ser tapete. Ó. A tira ficou bem larga, mas não tem problema, não. Esse daqui é o que vai dar o destaque aqui. O destaque, não. Aqui no final, eu vou colocar outra carreirinha só dessa cor aqui que eu tô cortando, ó. Ele é um rosa salmão. Um rosa bem salmão. Sei lá, eu não sei que cor que é essa. É um rosa salmão. Ai, ai. Pessoal, esse modelinho aqui, ele é um modelinho inspirado no tapete lá da Maria José, tá? Ela fez um tapete redondinho e ficou bonito. Aí, eu peguei e falei, não. Eu vou fazer, né? Esse modelinho que ela fez. Tá, pessoal? Esse tapete aqui, mas esses que eu vou deixar, ele não é o tapetinho a pulso, tá? Ele vai ser... Eu não quero nem falar porque eu quero terminar de fazer eles. Eu quero... Errou. Errou, tá vendo? Fazer vídeo conversando, pessoal. É complicado. A gente erra mesmo. Calma, não. Calma, calma, calma. Eu puxei aqui com toda a velocidade. Pessoal, depois que eu terminar de fazer o que eu quero fazer, aí sim eu vou vir e vou fazer um vídeo, né? Eu vou deixar aqui mostrando pra vocês como é que ficou esse tapete. Então, essa seleção de hoje que eu mostrei, que eu vou deixar aí pra vocês verem, ele não é um tapetinho a pulso, tá? Ele não é um tapetinho a pulso. Então, eu não vou nem falar porque eu quero gravar mais um outro vídeo aí mostrando ele completinho, tá? Pra vocês... Pra vocês verem como que vai ficar. Essa daqui, ó, ela ficou bem grande, mas não tem problema não. Dá pra aproveitar tudo. Porque se eu cortasse ela ali na largura de 14, né? O que que ia acontecer? Eu ia desperdiçar a fatia dela. Então, eu deixo nessa largura e meio, sabe? Nesse... Ele ficou bem mais largo. O que que acontece aqui? Eu não corto ele. Às vezes ele passa lá e ele ficou maior. Eu não corto, ele vai fazer peso pro meu tapete. Meu tapete vai ficar mega pesadinho. Então, essa base aqui é uma base maravilhosa, tá? Pessoal, é... Aquele vídeo que eu recebi, é... Esses retalhos aqui, ó, da Silberna. É o vídeo aí que eu deixei aí uns dias atrás, aí, ó. Eu recebi umas mensagens, tá? E no meio dessa mensagem, eu quero selecionar uma pra mim ler hoje com vocês. E é claro que eu não ia deixar de falar, né? Eu quero agradecer a todas vocês, né? Que assistiu aquele vídeo. Eu quero agradecer de coração você que deixou um monte de mensagem maravilhosa pra mim. Eu estou mega feliz, viu, pessoal? Gratidão. Mas, no meio dessa mensagem, eu recebi uma aqui que eu quero ler com vocês. Bom, pessoal, a mensagem diz o seguinte. Infelizmente, Nalva, a gente não consegue comprar. Porque não dá tempo nem de escolher. Eu desisti dela. Saí do grupo do Zap porque eu comprei várias vezes com ela. A pessoa já comprou várias vezes com ela. Mas depois, com as vendedoras, a demanda ficou grande. Às vezes, nem responde pra gente. Lamentável você criticar a gente quando fala a verdade. Quero você gostar ou não. Essa é a verdade. Eu gostava muito de você. Gostava, né? Mas você quer tampar o sol com uma peneira. Isso chateia. Você quer fazer propaganda dela? Tá desse jeitinho aqui, pessoal. Ela nem fala o nome. Você quer fazer propaganda dela? É aceitável. Mas não critica o que você não sabe. Eu respondi aqui, ó. Tô preocupada não. Aí respondi aqui também, ó. Eu vou continuar ganhando, divulgando os retalhos dela. Se você gostou bem. Se você não gostou, amém. Fica a dica aí. Fique na paz. Deixa eu ver aqui quantas mensagens essa pessoa tem. Essa pessoa já deixou seis mensagens pra mim. O que que acontece aqui? Aqui ela fala que ela gostava de mim. Eu não tô preocupada das pessoas que gostam, né? Que gostava, que gosta. Ai, meu Deus do céu. Eu não tô preocupada se você gostava de mim e hoje você não gosta mais. Não tô esquentando com isso. Eu não tô aqui pra agradar ninguém. Eu tô aqui pra ensinar um pouquinho o que eu sei. E eu tenho certeza que muitas pessoas gostam, né? Tem gente que fica até esperando meus vídeos aí cair na parte da manhã pra poder assistir. Então, eu não tô preocupada com isso. Mas aqui, ó. Eu vou falar uma coisa pra você, minha linda. Eu não vou nem falar seu nome, tá? Você, aqui você fala que você já comprou várias vezes. Ó, porque eu comprei várias vezes com ela. E depois que as meninas começaram a vender lá, você não conseguiu mais. Pessoal, se tem uma coisa que isso não é comigo, é ser mal agradecida. Sabe por quê? Porque, tipo assim, ó. Quando a pessoa tá te servindo, tá uma maravilha, né? Aí, a partir da hora que a pessoa não vai te servir mais, ou ficou impossível da pessoa te servir. Vamos falar de uma ajuda. Vamos falar de conta. Se eu tô ajudando uma pessoa ali, e aí, a pessoa tá gostando, tá isso, tá aquilo. Aí, a partir da hora que eu não ajudei mais, a pessoa vem me pedir uma ajuda, e eu falo, ó, sinto muito, não tá fácil. Quer dizer, o que eu já fiz lá pra você, não serviu pra nada, né? Então, nem Jesus Cristo agradou a todos. Então, eu não tô preocupada com isso, não. Tá bom? Cada dia que passa, é muita gente que tem um grupo, pessoal. Então, eu não quero nem tocar nesse assunto, mas eu queria falar aqui. Eu não tô preocupada. Se você gostava de mim, hoje você não gosta mais. Não tô preocupada com isso, pessoal. Pelo amor de Deus. A minha intenção aqui é vir, mostrar o meu passo a passo. Às vezes, se eu descobrir algum toquezinho ali, o que que aconteceu, o que que deixou de acontecer, eu venho aqui, eu falo pra vocês, e eu tenho o maior prazer do mundo, tá bom? Então, maravilhosa! Engraçado, né? Hoje eu tenho aí, as meninas aqui, eu compro. Hoje eu tenho aí, a facilidade pra mim, graças a Deus, eu vou no WhatsApp, né? Quando eu preciso de comprar retalho, eu vou lá, eu compro. Faço o meu pagamento direitinho. Chega direitinho aqui em casa. Aí, se um dia, né? Se um dia. Aí, as meninas vai, né? Também, manda pra mim, graças a Deus. Aí, eu venho aqui, mostro, né? Os retalhos das meninas. Faço aqui o meu trabalho. Igual eu tô aqui, ó, fazendo esse tapete lindo, maravilhoso, com os retalhos que eu ganhei. Aí, quer dizer, não, eu não ganho mais. Não ganhei mais retalhos das meninas. De nenhuma mais. Tô sozinha. Quer dizer, o que elas já fizeram pra mim não valeu? O que eu ganhei lá atrás não valeu? Não foi bom o quanto durou? Ah, pelo amor de Deus, né? Eu não sou, pessoal, eu não sou desse jeito, não, tá? Eu não sou aquela pessoa mal agradecida, não. O que a gente faz, a gente nunca pode, sabe? Se não deu certo, se a demanda é demais, não conseguiu. E daí? Ah, eu fico até sem palavras, viu? Porque é complicado, viu? Eu que sou nova no ramo, eu já tô recebendo mensagem. Ai, você não olha a mensagem. As pessoas dizem que tá mandando mensagem, né? No WhatsApp da loja. E a gente não tá olhando. Meu filho olha. Às vezes o meu filho já até sabe, né? O meu filho já falou pra mim, mãe, ó, tem muita coisa aqui, tem muita gente pedindo. Tem gente pedindo máquina, tem gente pedindo retalho, tem gente pedindo isso, tem gente pedindo aquilo. É, é... Sabe? Eu falei pra ele, ó, calma, calma. E ele falou, ó, pelo amor de Deus. Aí já tem gente falando. Ai, você não atende. Então, bora trabalhar, pessoal. Porque, ó... Porque se eu ficar aqui, o meu vídeo tá ficando bem longo. Porque a Nova fala demais. E eu não tô nem aí. Eu tenho o maior prazer de falar, tá? Eu venho aqui, eu faço meus vídeos, eu falo, eu falo, eu gosto de conversar. Ai, você fala muito. Eu não tô nem aí. Ai, você fala demais. Eu não tô nem aí. Ai, eu não vou parar de te assistir porque você tá falando muito. Eu também não tô nem aí. Eu venho aqui, eu mostro o meu vídeo, eu faço aqui o passo a passo. Entendeu, pessoal? Então, bora trabalhar. Afinal do ano tá aí. Falta pouquinho, ó. Então, tem que fazer muito tapete. Pra quando chegar em janeiro eu ficar 30 dias sem aparecer aqui no YouTube. Eu vou pegar umas férias de 30 dias. Vou sumir, só vou aparecer só em fevereiro, ó. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Música Now the morning is the afternoon We lay awake in bed The glass so loud as the hours pass We're gonna do it all again We wanna chase the night Wanna dance to the light Pour the stars from the sky Just two hearts running wild Never sleep, never stop As we shout from the top We're gonna, we're gonna be We're gonna, we're gonna be Two hearts running wild Moonlight, summer sky It was the best we ever had And we'll stay on forever We'll never have regrets We wanna chase the night Wanna dance to the light Pull the stars from the sky Just two hearts running wild Never sleep, never stop We wanna chase the night Wanna dance to the light Pull the stars from the sky Just two hearts running wild Never sleep, never stop Never stop As we shout from the top We're gonna, we're gonna be Two hearts running wild We're gonna, we're gonna be We're gonna, we're gonna be Two hearts running wild